Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com a nova Consul 13 kg Max Economia. Os programas lembram bastante os programas que a Consul utiliza. Ela dá a opção de um enxágue e dois enxágues. Essa opção Eco, ela coloca um pouco menos de água no enxágue. Então, se você ativar, ligar, você escolhe o ciclo. E aí você pode... Ela é muito rápida para começar. Escolhe o nível, o tipo de enxágue. Então, dá duplo, único e Eco, duplo e Eco, único, duplo. Se você vai reutilizar a água da lavagem ou do enxágue ou dos dois. Onde ela aguarda até meia hora para você vir utilizar a água. Níveis 1, 2, 3 e 4. E etapas da lavagem. Os ciclos dentro. Qual que é o diferencial? Ela... O cesto dela não possui furos. Ela possui também o nível fácil, igual as outras Consul. Dispenser de sabão e de amaciante. Então, você consegue abrir aqui para limpar dentro do dispenser. Mesma coisa do dispenser de sabão. O dispenser do amaciante, ela joga o amaciante por aqui. E o do sabão, ele cai por trás do cesto diluído. Que é uma coisa que eu vou mostrar agora já. Inclusive, o agitador está solto. Eu uso o mesmo agitador da Nova Consul e da Brastemp Maior. Tabela de eficiência. É... 0,88. Está aí na mesma faixa das top load. Consumo de energia também. O consumo de energia é feito no ciclo mais longo, que é 3 horas. E usando a opção de um enxágue. E centrifugação A. Eu já testei a centrifugação. 750 RPM. Gostei bastante. E o que chama bastante atenção. É que ela lava 13 kg de roupa. E usa 107 litros de água. O que dá mais ou menos 8,5 litros por quilo. Ela não enche... Como que é esse sistema Max Economia? Ela não enche todo o tambor que tem em volta. Ela tem um sistema de mangueira embaixo que eu vou deixar para um próximo vídeo. E... Ela enche direto o cesto. Então, o que que acontece? Eu tirei o agitador. O agitador está solto para me mostrar como ela funciona. Eu tenho um pouquinho de água ali. Enfim... É... Não tem furo. Lá embaixo. Os furos que tem são essas entradas aqui. Aonde a água entra e drena. O que não consegue drenar, na hora que ela centrifuga, a tendência da água é subir. E entrar... Por esses furos que tem em volta de todo o cesto. Então, todo o cesto tem esse furo. Para ela dar um nível de água, também é interessante. Ela tem um... Um sistema. Eu vou fazer um teste bem legal aqui. Eu vou colocar uma pazinha de sabão. E vou iniciar o ciclo. Ah, ela tem a trava, ó. Ela tem a trava. Só que uma coisa engraçada... É que não tem nada no lugar da trava. Então, ela... Não tem trava. É... Ela é ativada... Por um ímã. E aí eu vou iniciar. Tá? Ela enche pelo jet spray de água. E o dispenser do sabão começa a jogar o sabão. Olha o sabão saindo lá embaixo. Então, o sabão já cai direto no fundo do cesto. Ó. Todo o sabão. Então, não tem desperdício de sabão. E observem a velocidade com que ela consegue a água. E aí, se a gente colocar o... O agitador... Eu vou tirar... Pra mostrar pra vocês o... 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 Ela não tem a drenagem mais rápida. Ó. A água ainda... A água ainda... Tá descendo. O que que acontece? Ela... A água que cai aqui direto do sabão tem uma ligação direta com essa parte do cesto. E a parte de drenar não fica aí no cesto. Então, a hora que ela vai drenar, ela tem um sistema lá embaixo que ela libera uma outra mangueira e aí junta toda a água e aí a água cai na bomba. Aí entra o processo da física, a água vai pro lado, então a bomba não tá puxando direto a água do cesto, a bomba tá puxando a água de um outro local. Um pouquinho... Ficou pouquinho a água... E a água... Cai lá embaixo... E vai pra uma outra mangueira que dá acesso a... A bomba de drenar. E ainda tem água aqui embaixo, ó. Dá pra ver que tem água aqui. E a própria água das roupas só vai sair durante a centrifugação. E aí ela vai... Iniciar o processo de centrifugação. É... No... Durante a lavagem eu já fiz um ciclo completo pra ver as agitações e tudo mais. Ela... É rápida. Drenar. E... Mais ou menos de um minuto, um minuto e meio pra... Pra começar... A centrifugar. As rampas dela é... Super rápida. Eu achei que ia ser bem mais demorado centrifugação intermediária rápida. Os ciclos... São... Bem legais. Ciclo pra... De todos os tempos. Vai, minha filha. Centrifuga. Ainda está na primeira rampa. Ainda está na primeira rampa. E ela tem o... Freio bem... Eficiente. Até com roupas. Bom... É... Essa é a... Apresentação. Da Consul. Treze quilos. E... Breve. Eu tenho bastante roupa aqui pra... Pra lavar. Tem um gato também. Eu vou... Assim que... Eu começar a fazer os vídeos eu vou postando pra vocês terem uma ideia. Aqui ela traz uma... Uma tabela. Sobre a reutilização de água como funciona. E a capacidade da lavadora. Então a de treze quilos está apta pra lavar. Edredom de... De casal. E não maior. A gente vai ver e testar isso também pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.